Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu personalizei minha área de trabalho do Windows 11 pra ficar dessa forma gastando absolutamente nada. Primeiramente, aqui na área de trabalho, pra estar ocultando todos esses itens, você vai clicar com o botão direito, exibir e mostrar ícones na área de trabalho. E aí você clica pra desativar. Dessa forma, todos os ícones da sua área de trabalho vão desaparecer. E pra você estar ativando novamente eles na área de trabalho, basta você fazer o mesmo caminho e ativar a opção. Dessa forma, todos eles vão aparecer novamente sem excluir nada. O segundo passo é você entrar na Microsoft Store e pesquisar pelo aplicativo TranslucidTB. Após isso você aperta em instalar. E após finalizar a instalação, basta abrir o aplicativo. Assim que abrir essa aba, você aperta em continuar e automaticamente a sua barra de tarefas vai estar transparente. Mas se você quiser deixar mais clean ainda que isso, basta clicar com o botão direito na barra de tarefas, ir em configurações, comportamento da barra de tarefas. E aqui você habilita a opção ocultar automaticamente a barra de tarefas. Dessa forma, a sua barra de tarefas só vai aparecer quando você passar o mouse em cima, deixando assim um aspecto muito mais clean. Porém, como eu uso o PC mais pra trabalho, eu preciso de uma navegação mais rápida, eu acabo deixando os ícones aqui pra não perder muito tempo. Já pra parte de wallpapers, você vai entrar aqui no seu navegador e vai procurar pelo site Moe Walls. Entrando no site, você já vai dar de cara com vários wallpapers que você pode baixar. Mas pra estar fazendo a instalação primeiro do software, você vai clicar aqui na aba Software. E basta estar clicando na opção Download pra baixar o aplicativo. Após baixar, basta você extrair aqui os arquivos e iniciar o aplicativo. Aqui no aplicativo, a princípio não vai ter nada, mas basta você clicar aqui em Galeria que você vai ser direcionado novamente lá pro site, onde você vai ter vários wallpapers pra fazer o download. E lembrando que a partir desse site aqui, você consegue encontrar alguns wallpapers que tem lá no Wallpaper Engineer buscando pro mesmo nome. Por exemplo, esse wallpaper que eu postei lá no meu Instagram, que é do Wallpaper Engineer, que se chama Solar System. E basta você vir aqui na barra de pesquisas e digitar o mesmo nome. E basta vir aqui e clicar Download Wallpaper. E após baixar, basta você vir aqui em Criar um novo projeto. Vem aqui pra procurar os arquivos e selecionar o vídeo que você acabou de baixar. Após isso, ele já vai aparecer aqui pra você e você clica em Adicionar. E após fazer isso, ele já vai aparecer aqui automaticamente na sua área de trabalho. Mas fora esse exemplo que eu dei aqui mostrando o Wallpaper lá do Wallpaper Engineer, você tem várias opções aqui no site que você pode colocar. Igual esse daqui que eu gosto muito de utilizar, porém aqui no site você só consegue encontrar essa cor. Porém, pesquisando aqui no YouTube, muitas vezes você consegue encontrar esse Wallpaper também. E fazendo Download, você consegue vir e fazer os mesmos passos aqui no aplicativo. E basicamente você consegue usar um Wallpaper com o vídeo diretamente do YouTube. Pra ele sempre estar iniciando junto com o Windows, basta você marcar essa opção aqui, que toda vez que você ligar o seu PC, ele automaticamente já vai ligar com o Wallpaper. Mas se vocês quiserem e puderem gastar um pouquinho na personalização do setup de vocês, eu recomendaria vocês comprarem o Wallpaper Engine, que tá por R$10 aqui na Steam. Pois com ele você tem uma biblioteca imensa aqui também, mas você consegue estar baixando e colocando os Wallpapers de uma forma muito mais rápida. Além de também estar conseguindo fazer personalizações aqui nos Wallpapers. Por exemplo, esse plano de fundo aqui, você consegue estar alterando as cores aqui. E em diversos outros planos de fundo, você também consegue fazer personalizações dedicadas a cada tema. Além de você conseguir configurar aqui a qualidade que você quer que o seu Wallpaper fique. E pra quem tem pouca memória, ele também dá aqui a opção de você pausar o Wallpaper toda vez que você abrir alguma aba por cima dele. Porém, fica aí essas duas formas pra você personalizar e colocar Wallpapers animados no seu PC. E agora pra adicionar aquele ícone de data e hora, basta você vir aqui no Google e pesquisar por RainMater, clicar no primeiro link mesmo e fazer aqui o download da última versão. E agora você vai novamente no seu navegador e pesquisa Mount RainMater. Você vai clicar aqui no primeiro site, descer até aqui a opção Download. E após o download ser feito, basta abrir aqui e apertar em Instalar. Após isso, você pode vir aqui e clicar em Fechar Configurações. E nessa skin, além aqui de mostrar as informações do dia, data e hora, ele vem também aqui nesse reprodutor de mídia que eu vou desabilitar porque eu uso um outro. E ele também deixa essa lixeira aqui no canto que eu também vou desabilitar. E pra adicionar aquela skin de reprodução que eu tava aqui no começo do vídeo, basta você vir aqui novamente no seu navegador e pesquisar por JazzCore. Após isso, você não entra no primeiro site, você vem aqui na segunda opção. Após isso, você entra aqui em Releases e você vai fazer o download aqui dessa primeira opção. Após isso, basta você iniciar aqui e apertar em Instalar novamente. E aqui dentro, além do reprodutor, você também pode vir aqui em Relógios, baixar aqui essa extensão diretamente no aplicativo. E após ativado, você pode vir aqui em General e você vai ter outras opções também de relógio que você pode adicionar na sua área de trabalho. Porém, pra adicionar o reprodutor, você vai vir aqui em Biblioteca e vai aqui na opção de Áudio. Após isso, você vai fazer aqui a instalação da extensão também. E vindo aqui no canto, você ativa a extensão novamente e automaticamente vai aparecer aqui no canto já a música que tá sendo reproduzida. E pra alterar aqui essa skin de reprodução, basta você vir aqui em General novamente e aqui você vai ter todas as opções de skin. E aí aqui você tem essas várias opções pra fazer essa modificação. Eu particularmente gosto dessa última opção aqui, porque além de você ter aqui o ícone da música que tá sendo tocada, ainda você consegue pausar a música, passar pra próxima e ainda você consegue ver a minutagem da música. E clicando com o botão direito, você consegue aqui ter algumas opções de centralização. Eu particularmente gosto de deixar exatamente aqui no centro pra dar um charme. E é basicamente assim que você coloca esse reprodutor. E agora pra adicionar aquele descanso de tela de relógio, vem no seu navegador e digita FlickLoo. Entra aqui no primeiro site. E aqui na hora que você entrar no site, você vem aqui no seu canto direito e aperta nesses três traços. Após isso, basta você descer a tela e escolher aqui a opção de download de graça. E agora basta você clicar aqui com o botão direito no ícone e apertar em instalar. E aí aqui você vai conseguir configurar de quanto em quanto tempo a sua tela vai descansar. E clicando em configurações, você consegue fazer aqui algumas alterações, como deixar em 24 horas pra aparecer 13, 14, 15 horas. Consegue ajustar também o tamanho, a transparência aqui da moldura, dos números e também o brilho do relógio. E fazendo isso, toda vez que passar o tempo que você colocou de descanso, o relógio vai ficar aberto. E caso você faça tudo isso e o descanso de tela não funcione, clique em configurações de energia, alterar configuração do plano e aqui em suspender atividade, certifique-se que tá pelo menos uma minutagem aqui configurada. Pois se você colocar aqui na opção nunca, o descanso de tela nunca vai ser ativado. E galera, era basicamente isso que eu tinha pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Só deixando claro que você fazer todas essas modificações no seu PC, ele pode acabar pesando. Se você tem um PC mais de entrada, eu realmente não recomendo você utilizar todos esses recursos que eu mostrei aqui hoje. Ou se você for usar, você usar apenas quando você tiver de bobeira no seu PC, vendo algum vídeo ou nas suas redes sociais. E quando você for abrir algum jogo mais pesado ou executar algum programa, você simplesmente fechar eles. E lembrando também que todos eles fazem o seu Windows iniciar um pouco mais devagar. Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários também alguma skin que vocês usam nesses programas que eu mostrei aqui hoje. E se vocês utilizam alguma coisa diferente do que eu mostrei. Se vocês gostaram do vídeo e também gostaram aqui do estilo do canal, eu convido vocês a entrarem aí na página do canal, assistirem alguns outros vídeos. Eu posto vídeo aqui no canal toda semana, sempre nesse tema de setup. E se vocês gostarem, se inscrevam aí no canal, dá essa moral pra mim. Que a maioria das pessoas que assistem aqui o vídeo do canal não são inscritas. E era basicamente isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Até uma próxima e valeu!